O que foi a sua primeira ocorrência, irmão? Você falou assim... Agora eu vi que eu tô na rua mesmo, eu tô na polícia. A minha primeira ocorrência na noturna, se eu não me engano... Na noturna não, foi a primeira ocorrência na rota. Como é que foi? A primeira ocorrência foi um... Me deu tudo certo. Um crato geral. Não, foi... Foi tranquilo até, porque a gente tava visitando um amigo lá em Diadema. E eu fiquei fazendo a segurança da viatura. O cara mais recruta, né? E... Uma viatura gritou o QX da rede. Aí eu... Dei um toque na buzina, chamei o pessoal. Chegou e falou assim... E aí, o que foi? Eu falei assim... Não, só gritaram o QX da rede. O cara falou... Só, Steve? Isso daí é tudo! Isso daí não é um som o QX, isso daí é tudo! Não é a primeira vez que eu tinha ouvido o QX da rede. Aí, pá, embarcamos. Diadema, pá. E nós chegamos no QTH. O... A equipe tava com um cara deitado no chão. O Passat. O cara de geral. O Passat. É. Na época, o Passat era geral. Perto de um terminal de ônibus na entrada de uma... Um monte de cara aqui. Passat? O que que é isso? Na entrada de uma comunidade. E subiu eu e um outro Mike, que tava na outra equipe. Subimos atrás do cara. E eu nunca tinha visto aquilo. O cara correndo, atirando com duas armas pra trás, assim, por cima do ombro. E a gente correndo lá, tava nem noção de que cê ia tomar um tiro. Cê não tinha colete. Né? Não tinha nada. Adentramos lá. O cara entrou no barraco, tentou pegar uma criança como refém e não conseguiu pegar. O mais engraçado é que o... O cara entrou, né? A gente não sabia onde que ele tava. Porque nós perdemos, né? E ficamos assim. Porque a gente aprende o seguinte. Cê perdeu um pinote, você estanca. Você para. Cê não vai entrar. Cê perdeu. Cê não viu o cara. Cê não vai entrar. O cara pode tá te esperando ali. Então, aí cê vai ter que baixar a adrenalina e começar. E uma mulher chegou aí, apontou, né? Apontou, falou assim, ó. Ali, ali, ali. Aí nós fomos. Quando nós cê tava chegando lá perto do... Que era realmente o barraco, que era de madeira. Abriu a janela com tudo, assim, ó. Abriu a janela com tudo, aí nós afastamos, né? Um pouquinho. Aí desce um pulo, um menino de uns 10 anos. Aí falou, refém o cacete. Vai se foder sozinho, pô. A coisa que nunca, nunca saiu da memória daquilo ali. E o cara... Aí o cara saiu pra uma porta. Chegou lá na frente e ele catou uma bacia de... Desculpa. Catou uma bacia de alumínio pra fazer de escudo, né? E efetou os dois disparos. Foi baleado, né? Nós descemos com ele. Aí ele foi socorrido pra uma viatura, né? Que era a equipe diferente, tá? Foi socorrido pela equipe que... Iniciou a perseguição, né? Aí foi aquela primeira ocorrência. Eu não conseguia dormir durante duas noites. Não assim. Eu ficava aquele negócio assim... Putz, é da hora, é da hora, é da hora, né? Por que isso? Aí depois eu fiquei imaginando a cena do cara atirando, quebrando vidro do ônibus traseiro. Eu falei assim... Putz, e se pega em mim? Porque a cabeça é pequena, né? Eu era magro, mas a cabeça é pequena. Parece uma azeitona num palito na época. Então é complicado. Aí foi... Depois você vai acostumando, né? A gente fala assim, né? Às vezes o policial perde... Não é que ele perde a sensibilidade. Ele fica menos sensível às coisas. É que você... É uma ocorrência na sequência de outra. Se você cair naquela primeira, você perder a... Ficar muito sensível. Você absorver aquilo ali... Ó, é depressão, é não sei o que, é loucura. Porque é complicado. É muito complicado. Nós pegamos uma ocorrência ali no... Deparamos com uma ocorrência no capotamento, no Opala na época. O pessoal deve saber o que é o Opala. O Opala, sim. Ali na frente do Carandiru. O cara bateu e nós chegamos lá, o cara estava debaixo, o carro tinha tombado e ele, acho que o meio estava na porta, ele ficou com metade do corpo para fora. E o carro, ali. E os pais andando a levantar o carro. E ele gemendo, gemendo, gemendo. Aí eu lembro que eu peguei ele pelos braços, assim, né? Para tirar. O cara levantou. Quando levantou, veio só a metade do cara. Estava cortado. E aquilo ficou durante um bom tempo. Um bom tempo, assim, né? Não foi uma coisa que me perturbou. Mas me incomodou porque era um cidadão de bem. Os caras, molecada, bebida, foram roletar o semáforo lá, bateram e... Então, você acaba... Se você absorver isso daí, tudo acabado para você.